Acabamos de usar a tribuna aqui do plenário da Câmara para fazer algumas referências ao projeto 6.316-09 de autoria do nosso presidente Marco Maia, que permite que cidades na faixa de fronteira que tenham cidades gêmeas no país vizinho possam abrir lojas francas, os free shops, aqui nas cidades brasileiras. No estado do Paraná, que eu represento, nós temos Barracão, Guaíra e mais especialmente Foz do Iguaçu, onde eu resido a terra das cataratas. Foz do Iguaçu faz divisa com Cidade Leste, no Paraguai, e Puerto Iguaçu, na Argentina. E esta lei permitirá a abertura de free shops em Foz do Iguaçu. Ou seja, como Foz do Iguaçu é visitada por mais de 1 milhão e 400 mil turistas por ano, será um incremento a mais ao turismo. O turista poder comprar nesses free shops produtos nacionais com um preço mais acessível em função da não tributação. E também produtos importados sem os tributos de importação. Ou seja, nós conseguiremos concorrer com o Dutifri da Argentina e em grande parte com o comércio paraguaio. Então, isso gerará muitos empregos, divisas para o município de Foz do Iguaçu. Então, nesse sentido, nós podemos votar ontem aqui na Câmara dos Deputados, dar um voto favorável a este projeto de lei. E hoje usar a palavra para trazer alegria e gratidão do município de Foz do Iguaçu pela aprovação deste projeto de lei. Nós sabemos que qualquer projeto que venha causar um aumento de renda para o município, a geração de empregos, ele é bem-vindo. E Foz do Iguaçu, nesse sentido, se faz presente aqui na minha pessoa para ecoar esta gratidão. É claro que Foz do Iguaçu, ano que vem, receberá o X Games, 2014 a Copa do Mundo, 2016 a Olimpíada no Brasil. Então, haverá uma maior movimentação de turistas em Foz. E os free shops vão ser mais um atrativo na nossa cidade. Então, a nossa alegria com a aprovação deste projeto de lei.